O mundo está celebrando o Brasil. Copa do Mundo chegando e depois as Olimpíadas no Rio. Ser brasileiro está na moda. E no lugar onde está uma das maiores comunidades brasileiras no mundo, não se precisa de muita razão para se vestir verde e amarelo e exaltar a nossa brasilidade. Não existem números precisos, mas acredita-se que a Flórida é a casa de cerca de 100 mil brasileiros, a grande maioria concentrada na parte sul do estado. Gente que se encontrou com o Brasil em Pompano Beach, nesse sábado 23 de novembro de 2013, para o segundo Brazilian Festival no Pompano Beach Community Park. Uma festa que representou bem a nossa diversidade racial, musical, culinária e a nossa abertura a outras culturas. Para todo lado que se olhava na festa, gente bonita, gente bonita, gente bonita, gente bonita. Gente que saiu de casa para se divertir e não perdeu a viagem. A festa está ótima, vocês que não estão aqui, estão perdendo. Muita mulher bonita, vocês estão perdendo. Só mulher gostosa, só mulher. Olha pra casa, olha pra nós. Muito legal estar aqui, todas essas barraquinhas podendo comer uma comida brasileira, podendo ouvir um som brasileiro. Parabéns pela organização. Estou achando maravilhosa, parabéns para os organizadores da festa, parabéns pela iniciativa. Legal demais. A festa está ótima, muito animada, comida boa, estamos gostando pra caramba. Parece estar no Brasil, né? Parece estar no Brasil, me dá muita saudade. Musiquinha para dançar, não pode faltar definitivamente. Além do comércio de produtos e serviços brasileiros, o Brazilian Festival em Pompano Beach se tornou uma excelente ferramenta de marketing para quem tem a comunidade brasileira como público-alvo. O projeto do banco foi exatamente esse, de iniciar a trabalhar no mercado de varejo nos Estados Unidos e estar junto com a comunidade brasileira aqui, que também já tem o sul da Flórida como casa. E o Banco do Brasil agora faz parte dessa casa também. É uma comunidade aqui que a gente encontra muito brasileiro, latino e mesmo americano. Então um evento como esse acaba trazendo muita gente que a gente não tem como atingir no dia a dia, divulgando a marca e divulgando o produto, que é o nosso principal interesse. Entre as demonstrações da nossa cultura, um momento especial para uma das joias da nossa herança negra. Mestre Branca trouxe um grupo de capoeiristas para uma roda no meio do festival. Vários artistas representando os diversos estilos da música brasileira. Entre as atrações locais, o batuque samba funk, que tem se destacado com uma eletrizante fusão de ritmos, levantou os brazucas no Pompano Beach Community Park. Muito legal, cara. Para a gente é bacana, porque a gente quase nunca toca aqui para cima. A gente toca muito mais em Miami, coisa e tal. A gente quer botar o pessoal para dançar, para balançar, se divertir e sentir um pouco do Brasil aqui, né? O grande visionário desse evento, o grande, a pessoa que mais apoiou esse festival, que nos deu tudo para que esse festival aconteça, prefeito Lamar Ficha, né? Mayor Lamar Ficha. A gente pode... Obrigado, Luciano. Nós, juntos, como uma equipe, na Comissão de Cidade, somos tão agradecidos e tão honrados de ser um dos sponsors do Luciano para este festival brasileiro. Todos estão se divertindo? Sim! Alguns números do festival. Quase 10 mil pessoas passaram pelo evento entre as 11 da manhã e as 10 da noite. O Brazilian Festival bateu o recorde em número de automóveis estacionados nas redondezas do Community Park. Foram usados dois geradores com um total de 700 kW para energizar 20 toneladas de som e luz, mais de 100 expositores, parque infantil e área de alimentação, 400 sacos de gelo, 700 caixas de refrigerante, água e outras bebidas foram consumidos, mais de 60 pessoas na produção do evento, 25 policiais e 25 funcionários da cidade de Pompano Beach. E o ponto alto da noite não frustrou as expectativas de quem veio curtir um dia inteiro de brasilidade. Banda Mel direto da Bahia para fazer Pompano Beach tremer. Eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô curtindo minha habilidade na gol e para todos os amantes da cultura brasileira. E para todos os amantes da cultura brasileira. E todo mundo já pensando nas atrações e tudo de bom que vai acontecer no Brazilian Festival de Pompano Beach no próximo ano. Oesteismo É importante Pompano Beach no Brasil para fazer Pompano Beach no Brasil para fazer Pompano Beach no Sul. Tchau, tchau.